Compra aqui, compra lá, mas não deixa de comprar aqui no Point do Mar, bar e petiscaria aqui em Manguinhos. Vem gente, vamos dar uma olhadinha o que tem aqui de delícia, este restaurante maravilhoso, eu estou com um cardápio aqui, um cardápio, olha, que vai surpreender os valores. Vamos entrando, tem até uma borboleta visitando o ambiente, olha só gente, tem algumas coisinhas aqui de emergência, quem está passando, está se hospedando nos hotéis, está ficando, alugando uma casa aqui, pode estar passando e comprando alguma coisa de emergência. Olha, temos aqui também açaí, olha que delícia, todos os acompanhamentos, olha só, temos açaí cremosinho, aqui os acompanhamentos, as caldas, olha aqui os valores gente. 200ml, 4 reais, 300ml, 6 reais, 500ml, 8 reais e 700ml, 10 reais, o preço está muito bom, a cervejinha aqui também é num preço maravilhoso, a mais cara que está aqui é a Estela, de 9 reais, não é isso amiga? Vamos falar de 550ml, 9 reais, essa é a mais cara, né? Chaveirinho, vamos falar um pouquinho sobre os petiscos aqui, olha, nós temos aqui a picanha, uma picanha com um molho de queijo gonzola, ou barbecue por 17,90, gente, 17,90, olha o preço, aí tem a porção de salaminho, porquês, a batatinha frita por 18 reais, é isso? Olha só gente, super em conta, passa aqui, para, toma uma cervejinha e ainda mais, nós temos aqui o almoço, que é um almoço variado, almoço caseiro, não é amiga? Comidinha, comidinha, imagina gente, passar aqui, parar, uma comidinha caseira, e qual é o preço do prato aqui da comidinha caseira? O que? A partir de 12 reais, filma ali a moça bonita, Izzy, ela está escondida, linda, maravilhosa, ela está me dando as dicas aqui, tem caldos também, caldo de mocotó a 10 reais e caldo verde, gente, o preço aqui eu estou apavorada, porque bujos é grife, aqui tudo é muito caro, filma lá em cima, Chaveirinho, lá nós temos também lanches, hambúrguer a 6 reais, a partir de 6 reais, né? Petiscos, os açaís, que eu já falei, e os especiais, que é misto árabe, light mania, delícia de frango e delícia de filé, dá um giro aí, Chaveirinho, nessa casa maravilhosa, olha só que aconchegante, muito bacana, tudo que você precisa, tem aqui para fazer um lanchinho, um lanche esperto, ou passa para almoçar, eu venho à noite para tomar uma cervejinha e comer um petisco, e o horário aqui é de? De 9 da manhã à meia-noite, é isso amiga? À 9 da manhã à meia-noite, é isso aí, compra aqui, compra lá, mas não deixa de comprar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto